A partida foi no ginásio Furtadão, às 18h, no sábado. O Nidepe Pato Branco enfrentou a Associação Desportiva Telemoco Borba. O primeiro gol do jogo foi de Telemaco, Quinha. Tayla empatou. Liza coloca o Nidepe na frente. Mas Kessane deixou tudo igual novamente. Popó desempata e coloca a equipe patobranquense na frente mais uma vez. No último segundo do jogo, a goleira Érica chutou. A última bola da partida e marcou o quarto. O gol foi validado. Final de jogo, Pato Branco 4, Associação Desportiva Telemoco Borba 2. Esta foi a terceira rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro. O Nidepe entra em quadra novamente no dia 26 de junho contra o Instituto Cascavel. O jogo será no Dolivar Lavarda, às 18h.